Oi, meu povo! Bora começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é de provador. Eu já gravei em outras lojas, vocês gostaram muito. Eu vou deixar aqui na descrição, se você ainda não assistiu. Hoje, eu gravei na Marisa. Vou mostrar pra vocês todos os looks que eu encontrei por lá, plus size, tá bom? Começando por esse vestido. Ele tá custando R$179,90. Eu peguei o tamanho PP, que é o 46. Esse cropped azul, achei muito lindo. Um detalhe, assim, no ombro, muito fofo. E ele tá custando R$79,99. Eu peguei o tamanho P, 48. Era o menor que tinha. Esse short jean, R$129,99. Eu peguei o 48. Eu vi que ele era grande, mas era o menor que tinha. Porque meu corpo, gente, eu nem sou plus size. Os plus size ficam muito grandes. E o tamanho normal também fica muito apertado. Aí, eu vivo nesse dilema, né? Pra encontrar roupa, é bem difícil. Esse vestido azul, eu achei ele maravilhoso. Essa estampa bem alegre. Essas flores muito lindas. Tava R$169,95. Eu peguei o tamanho 46. Essa calça jeans, achei muito bonita também. Ela tinha esse detalhe no tornozelo. Eu peguei pra experimentar. Também vi que era bem grande, mas achei que é o modelo dela. Eu peguei o tamanho 48. E ela tava custando R$129,95. Essas camisetas tava na promoção. A partir de R$39,90, eu escolhi essa preta pra compor o look. Ela tava custando R$59,95. E eu peguei o tamanho 46. Que era o menor que tinha também. Esse manequim, eu vi o conjunto. Aí, eu falei, será, gente? Achei meio estranho. Assim, não dei nada pra esse look, mas no final me surpreendi. Então, eu procurei lá, encontrei eles. O topzinho, o cropped, né? Ele tava R$99,95. Eu peguei o tamanho 48. E a saia, R$119,95. Eu peguei também o tamanho 48. Então, bora lá pro provador ver como que ficou tudo isso. Comecei com o vestido azul. Achei que ele vestiu bem no meu corpo. Ele tem essa manga soltinha, bem confortável. Essa abertura aqui, abaixo dos seios. Ele é bem soltinho embaixo. E tem essa abertura na frente também. Que deixa mais bonito e mais confortável. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou atrás. Ele é um tamanho mid, né? Eu sou bem alta. Acho que se fosse uma pessoa mais baixa, ia ficar até o comprimento do tornozelo, dos pés. Mas, pra mim, ficou um tamanho mid. E eu gosto muito desse tamanho. Esse segundo look eu não gostei, gente. Eu só experimentei o que eu tinha pego mesmo. Mas, odiei. Principalmente o short. O cropped, eu achei ele muito lindo. Valorizou bem aqui a parte da frente, o busto. Mas, é muito curto. Eu não me sinto à vontade, né? Não acho que me valoriza esse tipo de roupa. E o short, eu imaginei outro... Como ele é cintura alta, eu imaginei que ia ficar de outro jeito. Mas, também não virou. Ele era muito folgado em mim. Não achei que valorizou o meu corpo. Ele tem essa cinta na frente, assim, eu consegui apertar. Mas, não ficou bacana. Enfim, gente, não gostei. O terceiro look, esse vestido azul. Também é outro que eu imaginei, assim, que ia ficar maravilhoso. E não gostei. Ele é bem rodado, soltinho. Também ficou um tamanho mid. Mas, como eu falei, eu sou bem alta. Eu tenho 1,77. Ele vem com esse elástico na manga. Bem legal. Só que aqui, ó, embaixo do bolso, não tem elástico. Aí, ficou solto, ficou grande. O decote dele nem é decotado e também nem é coberto. Não rolou, gente. Não gostei. Ficou bem folgado, assim, na frente. Fica reto. Também não valorizou o meu corpo. O quarto look. A camiseta, eu gostei muito. Ela é bem fresquinha, bem soltinha. Soltinha e comprida. Então, dá pra... Se a pessoa gosta de cobrir mais, é ótimo. Eu gostei muito. A estampa é bem bonita. Mas, é um tecido bem simples, assim, pelo valor que tá a camiseta. Eu achei um pouquinho caro. A calça também. Eu não sei se é o modelo dela, o formato dela. Eu não estou acostumada, assim. Mas, ficou muito folgada, muito folgada. Ela tava grande, assim, pra mim. Se tivesse um 46, acho que ia ficar melhor. Mas, mesmo assim, o formato dela ficou muito folgado. Também achei que não valorizou. Deixa a pessoa maior do que é. E não gostei. Esse detalhe no tornozelo, esse elástico, eu achei muito moderno, muito bonito. Mas, no geral, assim, não gostei, ó. Mostrei pra vocês como que ficou folgado. Esse bolsinho na frente, bem bacana. Já se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like. E me conta nos comentários qual look que você mais gostou e que você compraria. Último look que eu falei pra vocês, né? Eu não tinha dado nada pra ele, mas ele entregou tudo. Eu gostei muito. Gostei da cor, achei que combinou. Enfim, gostei do look. É, dá pra usar como modelo ciganinha. Ou a alça, assim, igual tava no manequim. Ele tem um elástico atrás, eu já vou mostrar pra vocês. E também na manga. Achei muito bonito, muito bom. A saia, eu usei bem alta, né? Que, como eu falei, não me sinto confortável. E mostrei essa parte. Mas, pra quem gosta, dá pra usar mais baixo. Na frente, ela é mais curta que atrás. Achei bem bacana esse estilo. Vou mostrar pra vocês como que ficou atrás, ó. Tem um elástico tanto na blusa quanto na saia. É bem comprido atrás. E bem confortável. O tecido bem levinho, bem gostoso, bem verão. A estampa também achei bonito. E é isso, gente. Eu amei esse look. Super compraria. Tamanho ficou ótimo. Não ficou grande, nem apertado. Eu gostei bastante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. Deixa aqui nos comentários uma sugestão de vídeo, de loja, de look. Que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau. 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 E tchau.